Uma medida cautelar de urgência suspendeu a realização da audiência pública que apresentaria outros detalhes sobre o processo de concessão do SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em Governador Valadares. A medida que barrou a reunião foi publicada no Diário do Judiciário Eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O projeto da Prefeitura que permite a concessão das atividades de saneamento básico de Governador Valadares, como o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, atualmente realizadas pelo SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, tem sido pauta de debate na cidade. A proposta da administração municipal prevê que a empresa interessada em assumir os serviços terá direito a operar, inicialmente, por 30 anos. O contrato vai obrigar o interessado a investir mais de R$ 1 bilhão em melhorias neste período. Além disso, para explorar os serviços, a empresa terá que desembolsar R$ 45 milhões, que serão aplicados em obras de pavimentação e mobilidade urbana na cidade. Uma audiência pública seria realizada nesta quarta-feira com a participação popular e de autoridades no assunto. O projeto, com estudos técnicos, que tem como objetivo justificar o porquê da concessão, também seria apresentado. Mas, atendendo a uma solicitação do SINZEN, Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Governador Valadares, o Poder Judiciário determinou o adiamento da reunião. A decisão judicial foi expedida pelo juiz da segunda vara cível da comarca de Governador Valadares. O magistrado alega que o descumprimento da medida pode resultar em ato de improbidade administrativa, que implicaria em sanções à prefeitura. A administração municipal acatou a ordem e agora precisará viabilizar os processos judiciais para agendar uma nova reunião. Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, a presidente do SINZEN, Sindicato dos Servidores Municipais de Governador Valadares, comemorou a suspensão da audiência. O SINZENGV e sua assessoria entrou com medida de tutela de urgência, solicitando ao Judiciário a anulação da audiência pública proposta pela gestão municipal de governador Valadares de concessão do SAAI por 30 anos. A audiência pública proposta em dia, horário, local e sem a participação ativa de toda a população. O Ministério Público emitiu parecer favorável e o juiz acaba de dar despacho, pedindo anulação da audiência pública. Já o secretário de Planejamento do município, Jackson Lemos, garante que serão feitos os ajustes exigidos pela Justiça para o tema voltar a ser debatido. Os ajustes são simples, né? A gente tinha determinado uma audiência pública de 10 a meio dia e a Justiça entende que a gente tem que abrir a audiência e deixar ela acontecer e que a participação popular seja amplamente estabelecida. Então nós vamos cumprir isso. Uma outra determinação é que a gente deixe o microfone para que as pessoas façam suas ponderações oral, de forma oral. Então nós vamos atender todas essas determinações. Outro questionamento respondido pelo secretário de Planejamento Municipal é se haverá aumento no valor da conta de água caso o SAAI seja concedido à iniciativa privada. Ele garantiu que a política de preço, para os 30 anos, já está definida no contrato. Não vai haver o aumento real da conta de água porque toda a modelagem do projeto levou em consideração a tarifa atual. Com a tarifa atual estabelecida em contrato, essa tarifa não será aumentada. Ela será reajustada inflacionariamente. Isso acontecerá independente se for concedido ou não, porque o salário aumenta, o aluguel aumenta, tudo aumenta de acordo com a inflação. Então o reajuste inflacionário está contemplado. O que não está contemplado é aumento de tarifa. A respeito dos cargos dos servidores públicos efetivos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que passaram por concurso, a Prefeitura irá propor um acordo de realocação dentro da estrutura organizacional. O servidor efetivo, ele tem seus direitos adquiridos e a Prefeitura vai respeitá-los. O servidor, para ser mais claro, não vai perder nenhum dos seus benefícios conquistados ao longo do tempo como servidor do SAAI. Ele será alocado para a Prefeitura e a Prefeitura absorverá todos esses servidores, que muitos deles têm já uma carreira há muito tempo. A gente tem que aproveitar toda essa experiência para atender melhor a população e realocá-lo dentro da nossa estrutura organizacional. Na última terça-feira, o prefeito André Merlo apresentou a proposta de concessão dos serviços do SAAI na Bolsa de Valores, em São Paulo. Uma dúvida frequente entre os moradores da cidade a respeito do assunto é a diferença entre concessão e privatização. A privatização seria como você tem um imóvel e você vende ele para um terceiro, você não é mais proprietário dele. A concessão é como alugar fosse. Exemplo, você aluga, deixa que uma empresa explore por um tempo determinado com regras. A concessão, o município continua sendo o proprietário. Inclusive, se é constado, no próprio contrato da concessão, ele tem que estabelecer todas as regras. Podemos dar um exemplo claro, a concessão é um exemplo como o transporte público, existe. O transporte público é uma concessão, onde o município fiscaliza, onde o município dita as regras. A concessão, lembrando, ela é pelo um tempo como fosse um aluguel, pelo um tempo determinado e a forma. Lembrando que também existem obrigações, diferente da privatização, aonde o município perde domínio, ele não é mais o proprietário daquele bem. O presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Governador Valadares, Adilson Domiciano, garante que caso o processo de concessão se concretize e a empresa que assumir os trabalhos não consiga atender a demanda, o contrato pode ser revisto. Assim, a população não ficará sem os serviços de saneamento básico. Se descumprir qualquer uma dessas causas previstas, obviamente ocorre a rescisão, volta para o município, lembrando, o município ainda é o proprietário do SAAI, ela volta para o SAAI e sim ele vai continuar a gerir.